Olha como eles estão arrumados hoje. Estão vestidos de jogadores de futebol. E que dia que é hoje? Contem pra nós aqui. Dia 13 de outubro. É né? E por que a gente tá assim tão livre? Porque deram um dia de folga. Deram um dia de folga? Porque ontem era o dia das crianças. E hoje é o feriado antecipado do? Dia das crianças. Dia do professor, amor. Não, quinta-feira é o dia do professor, dia 15. E eu que também sou professora, nem me lembrava que tinha esse feriado hoje. Tava com o dia cheio, a tarde tava cheio de compromissos de aula. E daí olhei ali meu cronograma e não tenho aula hoje. Acabei tendo uma tarde livre com as crianças e a gente vai jogar futebol no pátio. E agora a Mônica que tava se arrumando também chegou. Vai ser o time então lá embaixo. O Matheus e a Mônica contra o Murilo e o Marcelo. Vamos ver quem vai ganhar? Sim! A gente ganha do Inter. Peguei uma garrafa de água então, tô levando uns copinhos. A galera tá toda pronta. E vamos lá? Uhul! Uhul! Galera, vamos, 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 vamos! Quem vai ganhar esse jogo? O pai voltou para a bala buscar a bola, que esquecemos a bola. Olha que bonito que está a grama. Cortaram a grama hoje. Que bonito! Tá, olha, podem tirar a máscara aqui agora, podem dar aqui pra mim. Não precisa ficar de máscara que só vai ficar nós aqui, tá? Vai começar o jogo, ó. Tirou, peraí, tempo, tempo, vai. Vai o Murilo. Mas tem espaço na rir, espaço na rir. Bora. Ai, que fofinhos, gente. Ali! Tá, chuta! Com força! Parabéns! Vai lá, Marcelo, corre lá. Vai lá fazer o gol agora. Vai, domina a bola, Marcelo. Vai indo, dominando a bola. Vai, vai levando. Não, eu não. Vai, que eu tenho que apagar a bola. Vai, Murilo, no gol? Não! Defendeu. Vai, Mônica. Sozinha. Eu ajudo. Tira dela, tira dela. Não, não, não. Não tira, não tira. Chuta pro gol, filha. Eu vou olhar pra mim. Boa. No gol. Vai, Mônica, Mônica. Ah! Tirou. Quase tomou o gol. Vai, Marcelo, vai. Tira, Mônica. Olha, Mônica, Murilo. Filha, Rob, faz o gol, filha. Olha, Mônica, sozinha. Vai, Mônica, passa. Boa! 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 Apesar desse jogo ser bem basiquinho aqui, pra quem tá assistindo, os nossos filhos nunca tinham jogado futebol assim. Eles não sabem jogar. Estão aprendendo. Foi tu que fez o gol? Eu fui ir pro lado, pra vir pra ele. Quase. Vai, ganhou. Vai, ganhou. Vai, ganhou. Ai, ganhou! Sim! vai chuta Marcelo até o adversário comemora muito bem e agora só para confundir a audiência, os times foram trocados agora o Matheus passou para o time do Murilo e a Mônica vai ficar com o time do Marcelo como se desse para notar agora a gente cedeu a quadra de futebol, o campo de futebol para outras crianças e a gente vai treinar uns pênaltis aqui porque o chute para o gol deles não está muito bom vai lá Matheus tem que dar um chutão Murilo tudo bem o outro vai chutar pum isso agora chutou vai lá eu quero ver se vai fazer o gol tem que dar um gol Nós ficamos, acho que a tarde inteira lá embaixo, né? Já é cinco da tarde, a gente desceu, era duas e meia. Então a gente ficou um tempão lá embaixo, agora as meninas cansaram, eles ainda estão jogando futebol. E a gente veio aqui, então a gente vai comer um bolinho e vamos esperar os meninos voltarem. Eu tinha feito esse bolo antes de a gente descer, olha que lindo que ficou meu bolo, é um bolo bem simples, gente, só bolo de baunilha, assim, ovos, leite, manteiga, açúcar, essência de baunilha e gotinha de chocolate. E agora nós vamos comer. Oi! Tirem o tênis, tirem a máscara. Isso, vamos lá lavar a mão. Vai lá lavar a mão que a mamãe já deixou o bolo servido ali no prato. Ela lavou a minha cama. A Mônica tá na tua cama, Marcelo. Eu só fui falar uma coisa pra ela. Eu só fui falar uma coisa pra ela. Dormiu. Vamos dar um tchauzinho aqui, então, que agora a gente teve um dia muito agitado de futebol, a Mônica teve natação de manhã. Vamos dar um tchauzinho aqui? Eu quero que a Mônica dê noitinho. Vamos dar um tchauzinho, Murilo? Tchau, até mais. Tchau! Tchau, Matheus, até mais. Tchau, Mathella, até mais. Tchau, Mônica. Tchau, tchau. Tchau. Eu quero que eu. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.